O que está tentando fazer, Sr. Coimby? Fazer? Fazer o quê, Bárbara? Parece que o senhor está dificultando as coisas ao máximo para o Norman. Quer dizer, o seu amigo Norman? Acho que entendi, Sr. Coimby. Alô? Sim? Ah! Ora! Ora, Bárbara! Mas que surpresa! Querida, eu redecorei o seu quarto. Ficou uma beleza. Você vai adorar. Eu sei que vai. Muito obrigada, mamãe. Mas tenho certeza de que não vou gostar das cores que você escolheu para mim. E fique sabendo que sei o que está tentando fazer com Norman e sei também que não vai dar certo. Bobagem! Você é uma tântula e não pode amá-lo. Eu o amo. E vou me casar com ele, sim. Quer me dar um presente de casamento? Por favor, por favor, pode me deserdar. Jamais casar com ele. Mamãe, se você fizer mais uma coisa para interferir entre Norman e eu, eu prometo que nunca mais vai me ver outra vez. Bárbara, você cometeu um terrível erro. O único erro que eu cometi foi ter nascido sem uma mãe.